Fala galera, aqui é o Márcio, dessa vez fazendo um vídeo diferente né, vou fazer um tutorialzinho aí que tem muita gente me perguntando aí, os amigos, até clientes mesmo me perguntando como é que eu faço o processo de transformação de foto em desenho digital. Eu não vou explicar muito detalhado não tá, porque eu tenho cursos aí que você pode fazer, onde vai te mostrar todas as ferramentas, todos os detalhes para fazer isso aí, então galera, seja camarada aí comigo né, vou comprar o curso, porque vocês me ajudam pra caramba com todos os cursos aí que eu estou sempre anunciando. Mas vamos lá, como vocês podem ver aí, eu já coloquei aí um esboço, já criei um esboço da bonequinha aí, no caso é uma enfermeira, peguei o rosto, esse rosto aí para não dizer que é direitos autorais, peguei de uma inteligência artificial, fiz o recorte do rosto, né, usando a ferramenta aí, caneta da Pentur Livre, Então dessa forma aí eu consigo aí, fazer uma máscara de recorte, coloquei, posicionei a cabeça da modelo no corpo aí que eu fiz, e dessa forma aí eu simplesmente aí criei uma máscara de corte novamente, e fui para poder ajustar, né, pegar toda a mão da bonequinha e assim por diante. O processo seguinte é bem simples, que eu vou fazer o que? Eu vou utilizar aí as ferramentas que eu estou utilizando aí, é nada mais nada menos que o Adobe Photoshop, Nesse primeiro momento aí eu estou utilizando o Adobe Photoshop, o WhatsApp aparecendo lá no cantinho, me entregando que eu estou fazendo a gravação do tutorial, E o Neu, eu estou esperando falar comigo. Mas, voltando ao assunto, eu estou simplesmente aí, utilizando nesse primeiro momento o Adobe Photoshop, Depois eu vou utilizar o Adobe Illustrator para fazer a Lineart. Não faço a Lineart, então, a parte do cabelo, tudo isso eu vou fazer vetorizado mesmo, aonde a Lineart ali, fazendo com o Adobe Illustrator, Ele tem uma coisa muito boa, que é a correção de traço, onde muita gente critica aí, eu não estou um pouco interessado nas partes de crítica de quem faz com o recurso, Da ferramenta, você depois não consegue fazer na mão, né? Fazer sem tremer. Mas não, não, isso não tem nada a ver. Basta você, se você quer fazer sem o recurso da ferramenta, basta você treinar. Mesmos exercícios que você faz aí para não treinar no papel, você faz também na mesa digitalizadora, para que você possa pegar firmeza na mão. Que é aquela parte de você usar o braço, ter o braço todo para poder fazer a Lineart, para fazer um traçado. Porque se você só usar o pulso, o punho, você vai tremer. Mas, como eu estou fazendo aí, eu já estou utilizando a ferramenta aí do Adobe Illustrator, fazendo a Lineart toda no Adobe Illustrator, Para que ele possa ter essa correção de traço aí, muito boa, que vai transformar o traço mais profissional. Se é a tua intenção de entregar um desenho bacana aí, ainda mais se você trabalha com isso. Então, se você quer dar o seu melhor, a ferramenta tem o recurso, por que não utilizar? Então, eu estou utilizando aí o recurso do Adobe Illustrator de correção de traço. Dessa maneira, eu faço toda a Lineart, a parte do cabelo e da sobrancelha, eu uso já o preenchimento mesmo do Adobe Illustrator. Então, faz com que ele fique, vire um vetor e deixe uma forma muito mais limpa também. E eu faço assim com tudo que é, vamos dizer assim, os pelos em si, né? Eu peguei a sobrancelha, os sírios e o cabelo. E dessa maneira, eu consigo criar uma Lineart, ficar uma coisa bem mais bonita, bem mais profissional, aí no Adobe Illustrator. Assim que acabou esse processo do Adobe Illustrator de criar Lineart, eu simplesmente seleciono a Lineart toda que foi feita aí, dou um Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V, jogo de volta lá no Adobe Illustrator de novo, como objeto inteligente. Por que como objeto inteligente? E dessa forma aí, como objeto inteligente, quando eu for mexer, alterar aí, ampliar, reduzir, ele não vai perder tanta qualidade quanto se eu deixar em bitmap. Então, dessa forma, eu deixo como objeto inteligente e trago. Como a arte está toda fechada, no que que eu faço? Já que ela está fechadinha, não tem vazamento, não tem nenhum lugar aí que esteja faltando, eu simplesmente seleciono, pego a varinha, a varinha mágica, seleciono por fora ali, né? E inverto a seleção, você pode inverter a seleção dando Ctrl Shift I, como você pode ir lá em seleção e inverter a seleção também no menu do Adobe Photoshop, que é tranquilão. Com isso, com a seleção invertida, eu escolho, eu tenho uma planilhazinha, uma palitinha de cor ali, com os tons de pele, eu seleciono ali o tom de pele que mais parece aí, que mais chega próximo ao modelo que eu estou utilizando. E simplesmente fiz o que? Ctrl Direct. Ele simplesmente vai pintar automaticamente, vai preencher tudo onde está a seleção. E, dessa maneira, eu criei já uma camada, já tinha esquecido. Na camada, apesar de não estar aparecendo aí, eu tenho uma camada aí, na verdade, tem uma camada pintura, tem uma camada da Line Art, né? Foi a que eu trouxe lá, que vai ficar como objeto inteligente. E vai ter a camada da referência em si, que vai ficar por cima de tudo que eu coloquei na opção de multiplicação. Para que possa fazer o que? Simplesmente estar lá em oculto, na hora que eu quiser centralizar a parte dos olhos, essas coisas, eu tenho uma referência para não ficar um olho para cima, outro para baixo. Nem deixar a modelinha em verde, a não ser que a foto original, a pessoa já seja, né? Nem aquela, esteja a mesma, que às vezes você tira a foto e acaba deixando seus olhos mesmo aí, isso acontece aí nas fotografias. Mas, fora isso, essa modelo aí está com o olhar perfeito, então, simplesmente, posiciono o olhar ali, no olho dela, ajustando junto com o olhar da referência da foto. Então, feito a parte de preenchimento total ali, eu simplesmente clico naquele íconezinho de preservar a transparência e começo a pintar aonde eu quero. O jaleco é branco, então, eu vou botar o jaleco de branco. A calça é um azul marinho bem escuro ali, eu coloquei a calça, um azul marinho bem escuro. O calçado era preto, mas eu acabei simplesmente colocando também azul marinho escuro. E o papel que está na mão dela é branco, a cartela de remédio é branca, mostrando que ela está seguindo a receita, né? Bem isso que está aí mostrando, a enfermeira está mostrando que está seguindo a receita. E, dessa forma, a parte de pintura, né, do corporal está pronta. Uma coisa que eu vou fazer na parte dos olhos, que eu tenho um macetinho, que é... Crio mais uma camada, coloco ali com branco, ou então um Bzinho mesmo, só para identificar que aquilo é o branco dos olhos. Pego uma... E pego a pintura e faço o preenchimento dos olhos, aquela parte que fica branca dos olhos, o globo ocular. O globo ocular. Quase que não saiu, hein? Então, vamos lá. Criei aquele globo ocular e agora eu vou simplesmente fazer aquele... Aquela parte que fica bonita dos olhos, né? Então, os olhos dela é castanhos e eu simplesmente peguei um pincel arredondado, duro e aumentei ali no tamanho que ocupasse bem o espaço daquele globo. E pum, dei uma clicada ali com o mouse, formando ali. E isso já em outra camada, tá, galera? Antes que eu esqueça, eu já tinha esquecido. Na camada, acima daquele Bzinho, eu criei mais uma camada para criar essa, vamos dizer, a menina dos olhos, né? Então, fiz o globo ocular ali, a parte branca, coloquei aquela parte mais pintada da íris dos olhos. Eu criei com um pincel duro e arredondado. E com esse mesmo pincel, só diminuí o tamanho, colocando aí mais ou menos no centro da primeira esfera. Fiz a parte da menina dos olhos e coloquei lá a partezinha preta. E o brilho dos olhos, eu diminuí ainda mais o meu pincel, jogando para branco e fazendo aqueles brilhinhos que estão ali. Com isso, pronto, eu já fiz um dos olhos, eu simplesmente dou um CTRL J para multiplicar a camada da íris dos olhos. Aí eu vou usar como referência justamente a parte da foto, né? Onde eu criei e simplesmente ali eu posiciono os olhos direitinho, fazendo com que ela ficasse ali nos olhos de acordo ali dentro do olhar que ela está fazendo. Com isso junto, com isso pronto, o que eu faço? Eu seleciono as duas camadas da íris e dou um CTRL J, ou um CTRL J, não, dou um CTRL E. Esse CTRL E eu vou fazer o quê? Vou mesclar as duas camadas, deixando ela em uma única camada. Com aquela camada do B que está abaixo, eu simplesmente posiciono o mouse ali entre as duas camadas, entre a camada do B e a camada da íris, pressionando o ALT, ele vai gerar uma setinha informando que eu estou colocando ele para se tornar uma submáscara. E é isso que eu faço, eu crio uma submáscara com a íris, justamente com o globo ocular, que aí tudo que ultrapassar ali ele vai esconder. Dessa forma, os olhos estão prontos. Aí ficou mais fácil agora de fazer a pintura digital, né? Fazer, dar o acabamento final, que é simplesmente o quê? E eu pegar, fazer a parte de luz e sombra. Então, para que eu não possa ficar isso muito grande, eu simplesmente pego aquelas camadas todas, porque senão vai ficar um monte de camada e eu não gosto de trabalhar com várias camadas assim. Isso é particular meu. Então, eu simplesmente pego aquelas camadas da parte do olho e da pintura, crio um grupo e CTRL E, junto tudo. Posso fazer tudo direto? Pode, mas corre o risco daquela camada, lembra que eu criei umas camadas ali de submáscara? Então, corre esse risco de ela se perder se você juntar sem criar um grupo. Então, eu crio tudo dentro do grupo, ó, tudo naquele grupo de camada, dou um CTRL E, que aí junta tudo numa só. Fez isso, mas ainda deixei de fora só a camada da Lineart. Por que eu só deixei de fora a camada da Lineart? Simplesmente porque eu ainda vou pintar a Lineart. Eu vou fazer uma pintura dele ali. Então, com a camada de fora da Lineart, eu simplesmente crio mais uma camada acima da camada da Lineart. Você pode agora, poderia até converter aquela camada inteligente para uma camada normal, para poder pintar a Lineart. Mas eu prefiro criar mais uma camada, crio uma submáscara com aquele recurso do Alt entre as duas camadas. E pego uma cor de cada, vamos supor, da pele, pego um tom mais escuro e pinto a Lineart, que eu não gosto daquela Lineart pretona. Dessa maneira, eu estou fazendo aí um acabamento. E nos lábios, como já está tudo preto, porque eu fiz no Adobe Illustrator, também já vou conseguir aí pintar. E observa que ele não vai pintar fora do que está a Lineart. Por que? Porque eu coloquei uma camada de submáscara, ele não vai ultrapassar, só vai ultrapassar onde tem pintura. Onde está a marcação do pretinho ali, da Lineart. E dessa maneira, eu simplesmente vou fazendo o acabamento todo da minha bonequinha e da minha pintura digital. Feito isso, sim, feito tudo isso, eu vou mesclar as camadas todas que estão lá, crio uma camada acima, e nessa camada acima também crio uma camada de submáscara, e começo a fazer com a camada principal ali, no blend de camada eu jogo ele para sobrepor, pego a cor preta, ou simplesmente uma pintura aí de mão livre, e vou trabalhando a parte de sombreamento, com a cor preta. Por que? Porque a cor preta com a opção de mesclado de sobrepor, ela não vai, ela vai sempre misturar a cor preta com a cor que ela está fazendo ali. Com exceção do branco, né, que é o branco ali, ele não multiplica com nada, né, ele fica, não aparece o efeito. Mas aonde está? O tom de pele e todas as outras, ela faz o efeito, então não precisa ficar pegando tom de cada cor, botando em multiplicação para poder fazer isso. Então eu simplesmente faço dessa maneira, não é a maneira certa, absoluta, vamos dizer assim, porque não, só tem esse jeito, não, tem vários jeitos, uma delas, acabei de falar aí, da maneira que você pode fazer também, utilizando, simplesmente, pegando cada tom de cada cor, e transformando e botando em multiplicação, né, em multiply, e simplesmente fazendo a pintura digital. Eu não gosto de fazer dessa forma, então, quem gosta, legal, parabéns, vai em frente, eu vou fazendo nessa parte de sobrepor, para mim, fica muito mais prático. Então, faço isso, depois de tudo isso feito, eu simplesmente vou lá, desfoque calciano, coloco a configuração em 30%, pronto, ela já fica um sombreamento mais leve, mais, como é que eu vou dizer, mais suave, ele suaviza aquela sombra. E com brilho, eu utilizo o mesmo recurso, coloco um branco ali, mais chegado para o cinza, coloco em sobrepor, crio uma camada acima e acima, ou fazendo também a parte de branco, fechando a arte da pintura digital. Antigamente, eu parava disso aí, até o surgimento das inteligências artificial. Agora, eu já ofereço para o cliente também, além da pintura digital, da transformação dela em desenho digital, digital, em pintura digital, eu simplesmente vou lá, pego essa pintura digital, vocês vão ver aí que eu abri esse programinha aí que vocês estão vendo aí, de vocês, é um programinha emulador de Android, então eu baixei o aplicativo que a gente usa aí no smartphone, para transformar foto em desenho digital, em avatar, essas coisas todas, simplesmente fui lá, peguei essa opção aí, bacana aí de transformar, ele tem a opção de alienígena, né, mas não vai ficar como alienígena, pego a minha pintura digital, jogo ele ali, ele transforma nessa bonequinha aí 3D bem bacaninha, que fica um acabamento bem legal. Só que tem que observar, né, que se vocês não observaram aí, apesar que vai estar aí no vídeo corrigindo, a inteligência artificial ainda tem uma dificuldade de se fazer mão, né, então ele botou a bonequinha com 6 dedos, eu tive que ir lá tirar os 6 dedos, né, botar 5 dedos, sem falar que eu tive que tirar a marca d'água também, quando eu estar com o Adobe Photoshop ali aberto, simplesmente fiz a... Tirei a marca d'água e, dessa maneira, ficou aí a arte final pronta, como vocês estão vendo aí agora, beleza? Então, galera, é... é um meio trabalhoso, não é simples de se fazer, por isso o valor desse tipo de serviço varia muito, de profissional para profissional, que é o preço vai de 25 a 50, aí já havia até preços muito maiores do que 50 aí, mercado livre, tá aí para provar tudo o que eu estou falando, não estou mentindo. Mas eu, em média, cobro 50 reais por personagem, porque isso dá, vocês estão vendo aí, que dá um certo trabalhinho para fazer, né? Então, já que tem pedidos aí, estão todo mundo me pedindo como é que eu fazia esse processo, tá aí o meu segredo, tá tudo aí falado, narrado e visto aí com vocês vendo aí como é que é o processo. E, mais uma vez, se vocês quiserem realmente me ajudar, é só comprar aí o curso aí de pintura digital do Diego Moscardini, ou simplesmente aquele curso da bonequinha da profissão, que ele vai fazer esse processo aí, o qual eu estou fazendo, com um pouco mais ainda de detalhe, mostrando muito mais, mostrando as ferramentas e aonde está o passo a passo com a ferramenta em si, para que você possa ganhar o seu dinheirinho com a transformação aí de foto em pintura digital, em desenho digital, tá legal? Galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe o seu like, compartilhe aí para me ajudar, compartilhe aí para aquela galera que está querendo saber como é que faz aí a transformação de foto em desenho digital. Um forte abraço a todos e valeu! Um forte abraço a todos e valeu!